Apagar o nosso coração as boas lembranças. E Deus tem colocado no nosso caminho esses amigos. Eu sempre digo que não sou uma pessoa que tem grandes amigos, muitos amigos. Os poucos amigos do tempo são amigos de coração. E são amigos que estão comigo porque é ele quem é. Eu não sei nem dizer quem é o meu melhor amigo aqui depois de Jesus. Abaixo de Jesus esses amigos que estão aqui. Márcia, Márcia e a sua família e o menino estão junto a Porta Vista. Só estão mesmo abaixo de Jesus. E são eles, são essas pessoas que Deus usa no momento de apê. No momento de provação quando o inimigo arma a sua estirando os seus laços. São os amigos que pelo sangue de Jesus nos fizeram irmão. São eles que Deus usa para nos mostrar que ainda se importa com a gente. Ao chegar aqui, mantei ali com o Marco da Aurélia e estava até falando para ele. Foi Deus que nos escolheu para você ser. Foi Deus. E que se fosse por mim, eu não estaria na casa de Deus. O desejo do nosso coração, da nossa carne, está no mundo, está no pecado. É fazer realizar todos os desejos, todas as fantasias, todas as ilusões que o mundo, esse mundo que não se enxerga e que sempre está se esfregando na cara da gente, e tenta infrar no nosso coração as coisas que a carne deseja. Mas não é a gente que escolhe estar. Por mim mesmo, eu não queria mais, o Evangelho não queria mais salvação, não queria mais sabedoria. Mas Deus, ele é insistente na sua graça. Deus persiste, Deus insiste e Deus não entra numa batalha para perder. Quando ele decide que a pessoa vai ceder, a pessoa é dele. A pessoa vai ceder também. A pessoa vai ceder também. Precisa de nome dos senãos. Há um versículo que nesses últimos dias tem ficado no meu coração, que está escrito em Filipense, capítulo 3, versículo 13. Ele diz, irmão, quanto a mim, não julgo haver o alcançado, mas uma coisa faço. Esqueça-me das coisas que para trás ficam E avanço para aquelas que estão diante de mim Amém Irmãos queridos Vocês têm muitas lembranças de tantas as coisas que passaram na vida de vocês E coisas que marcaram o coração, que marcaram a vida E coisas que muitas vezes impedem de a gente prosseguir um pouco mais adiante Isso porque o inimigo tem uma estratégia muito simples para impedir que a gente prossegue Ele nos oferece algo que parece bom E depois usa aquela mesma coisa contra você e contra nós Ele mostra a vergonha Ele mostra o escarmo Ele mostra aqueles que vão murmurar a sua vida Ele procura uma ferida que ele mesmo abriu E ele mete o dedo ali naquela ferida e ele discarna aquilo até onde ele pode Porque o papel do inimigo é esse O que ele faz é avantajar o papel É aumentar a culpa É fazer com que uma pequena coisinha se torne em um gigante imenso Que de maneira que você olha para aquele gigante E você não vê sem força para enfrentar aquele gigante O papel do inimigo é esse Ele sonda o teu coração, a tua alma, o teu espírito E ele vê aquela coisa que você tem medo Aquilo que te põe no chão Aquilo que faz com que você trema de medo e não queira mais prosseguir O tanto melhor é se afastar É ir para um lugar onde ninguém te veja Onde não tem mais a tua história Onde ninguém sabe o teu nome Onde ninguém sabe da tua vida Que você acha que você vai viver de medo e não se calar Mas Deus não é assim Deus ele não se esquece Ainda que a gente não consiga mais interpretar os sinais que ele manda para você Ainda que você não consiga mais discernir o que é certo ou errado Que tudo não fazia o menor sentido que você vivia Um dia Deus lhe deixa de mão E diz, olha, deixa ele seguir mais adiante Ele lhe dá bem corta Ele deixa você rir E o diabo ele fica contente com tudo aquilo que está acontecendo E diz ele, vai ser meu para sempre Irmãos Irmãos queridos Deus se levanta do trono E aquele que estava caindo Deus faz se levantar como leão É por isso que é aqui que Paulo diz Eu me esqueço das coisas que passaram Porque as coisas que passaram Agora não existem mais Para aquele que se levantou Se você caiu Caiu Só existe um que caiu Nunca mais se levantou E foi a maior queda do universo Foi a maior queda em toda a história Que foi o diabo Esse caiu E até hoje não se levantou Mas aquele que pertence a Deus Pode cair mil vezes E mil vezes Deus vai estender a mão E vai um todo de pé Esquecemos das coisas que passam E vamos prosseguir avançando Para o alvo que é Cristo Que Deus nos abençoe Amém Amém